Nós vamos começar agora a segunda aula do assunto empacotamento de software no Debian, utilizando o Git e o GBP como auxiliares. E nessa aula nós vamos ver sobre repositórios Git remotos. Eu vou me basear basicamente no GitHub. O Debian usa o Salsa. Os dois são extremamente similares, poucas diferenças. A única diferença que tem para o nosso dia a dia eu vou falar no final. Esses vão ser os tópicos que eu vou seguir, começando com a criação do projeto. Você já tem que ter uma conta criada no GitHub para utilizar, é muito fácil. É só entrar no GitHub e ele já dá na página inicial um formulário para você poder criar a sua conta. E eu também vou usar chaves SSH para fazer a transferência de arquivos. Isso também é muito fácil de fazer, é só entrar nas configurações, colocar a sua chave SSH lá. Se você não quiser ficar usando usuário e senha o tempo todo, você pode também utilizar o usuário e senha cadastrado no GitHub. Mas é mais confortável e seguro também usar um par de chaves SSH. Aí é com cada um como vai fazer, o importante é aprender o método. Eu vou usar o meu GitHub. Eu já estou aqui logado na minha conta e eu já tenho alguns projetos lá. Para ver todos os projetos, eu vou clicar aqui e eu posso ver todos os projetos dos quais eu participo. E aqui nós temos a possibilidade de criar repositórios, que é justamente o que a gente quer. Então, na aula 1, nós criamos o nosso programa, que chamou o meu programa. E eu vou usar ele como base, uma vez que a gente já tem aqui um repositório Git constituído. É o mesmo repositório que eu usei na aula 1. Esse é o repositório obtido no final da aula 1. Então, nós vamos clicar em New. E ele vai criar um repositório na minha conta, que é Heriberto Mota. E eu vou colocar aqui como nome, meu programa. Esse vai ser o nome do repositório, ele indica aqui que não existe nenhum outro com esse nome. Você pode colocar uma descrição aqui, que é opcional, se você quiser. Apenas um teste, não é nada demais. Esse repositório, ele é público, ele pode ser também privado. E se você quiser já ter um repositório inicializado, que não vai ser o nosso caso, você pode mandar ele criar um readme aqui e mais algumas coisas. Nós não vamos fazer isso. Nós vamos criar um repositório vazio, para que se possa fazer o upload do repositório que nós temos localmente. Então, eu vou mandar criar o repositório. E, criado o repositório, ele já diz aqui o que você pode fazer nesse repositório. Tem várias opções. Uma delas é você enviar o que já tem naquele seu repositório local, que é o que nós trabalhamos na aula 1, para esse repositório. Tem outra opção que é muito interessante, que é você importar um código a partir de um outro repositório que esteja na internet. E esse outro não precisa ser git, pode ser subversion, mercurial, cvs, qualquer outro. O subversion é o svn, que eu falei na aula 1. Mas, então, ele já te dá aqui o comando, que é o git remote, é de origem, e já dá todo o endereço do seu repositório novo, o meu programa. O que é isso? Ele está colocando aqui o endereço do repositório remoto. E, com o comando git push, ele vai enviar tudo o que tem lá no seu repositório. Então, é basicamente copiar essa linha, colocá-la aqui, dá o enter, e com a próxima linha, nós vamos enviar toda a branch master. Uma vez que nós temos o repositório remoto já configurado, na verdade, a gente pode fazer o seguinte, enviar, com push, todas as nossas branches. Teve um erro meu aqui. Ok, ele está pedindo minha senha. É a senha da chave SSH. Então, naquele comando que tinha lá, ele estava enviando apenas a master. Nós só temos a master porque a gente apagou a devil. Mas, com esse comando, que é mais genérico, eu envio todas as branches. Mas, eu não enviei as tags. Para enviar as tags, a gente tem que fazer um menos menos tags. Então, a gente sempre vai fazer, via de regra, um git push menos menos all, e um git push menos menos tags. Sempre que tiver uma tag nova. Eu vou entrar com a minha senha aqui de novo. Estão lá as tags enviadas. 1.0 local foi para o remoto, 2.0 local foi para o remoto. E se a gente voltar aqui no ambiente de novo, e clicar aqui no meu programa, que inicialmente nos deu essa página aqui, nós vamos ver o programa aqui, o diretório teste, os arquivos todos. Tudo feito ontem, o número do último commit, que foi feito ontem. Se eu botar o mouse em cima, eu vou ver a data. E aqui, os 14 commits que eu tenho, a branch que eu tenho, e as duas releases que são as tags. Então, nos 14 commits, eu consigo ver tudo o que foi feito. Todos aqueles comandos que eu dei ontem. Então, aqui, começa lá no add the main file e setperm 755. Então, por exemplo, quando eu criei a variável A, se eu clicar aqui, esse é o número do commit, eu posso clicar nele também, mas se eu clicar aqui, eu vou ver aquela mensagem que eu coloquei na variável A e a mensagem que eu coloquei embaixo. Eu tenho aqui uma visão da tag 2.0. E nesse commit foi feito isso, adicionado o A igual a 1. Se eu pegar aqui, eu posso clicar na tag 1.0 e eu vou lá para a área de tags, é melhor eu mostrar isso de outra forma. Vamos voltar aqui para o código, vou clicar em code e aqui eu tenho as releases. Aqui, a release 2.0 e a release 1.0. Se eu clicar na 1.0, eu vou ver a 1.0, inclusive eu posso editar a tag, eu posso colocar uma mensagem, posso fazer uma modificação, eu posso fazer uma descrição do que foi feito aqui, tipo um change log, alguma coisa assim, e aí republicar. Mas eu posso também fazer o seguinte, eu posso, na tag 1.0, esse aqui era o commit do topo. Foi o último commit, está aqui, nós já temos as variáveis B2 e C3. Se eu clicar nesse 1.0 daqui, eu vou ver o meu programa mais na tag 1.0. Eu não mostrei isso na aula 1, mas eu posso fazer um check-out da tag também. Aí o que acontece? Temporariamente, eu passo para o estágio de 1.0, os commits que vieram depois desaparecem. Aí, quando eu fizer um check-out da 2.0 ou do topo, tanto faz, eu volto para 2.0, vou para o topo da master e tudo mais. Mas essa daqui é a visão da tag 1.0. Eu posso ter a visão de outras tags, de outras branches e assim vai. Por exemplo, a 2.0 aqui também dá para ser. Se eu clicar no meu programa, eu volto ao que era antes, porque, se eu não me engano, eu tinha já mais commits depois da tag 2.0. Então, eu posso ver esses commits. Aqui estão as branches, eu só tenho a master. E aí eu vou voltar aqui para o código. Eu tenho as questões, que é onde o pessoal abre bugs no seu código, vamos dizer assim. Então, dá para abrir um bug qualquer, por exemplo, new issue. Ele tem uma forma de se inscrever aqui, que você pode formatar. Então, vamos colocar aqui. Vamos fazer aqui. Então, aqui ele está explicando o que é. E eu vou deixar aqui como se eu estivesse escrevendo mais toda a explicação e tudo. A gente pode fazer um preview, é assim que vai ficar, porque aqui você pode inserir formatações. As formatações estão todas aqui. Por exemplo, inserir um código, aí ele não se modifica, essa coisa toda. Não modifica a visualização, que eu digo. Submeter a nova issue. Está aqui. Então, ela está aqui. Se eu for para as issues, para as questões, tem uma aberta. E, finalmente, eu posso dizer, sanar o problema e fechar, ou dizer que isso não é um problema. Fui meio rude aqui, mas é só, não é assim que se fecha, a gente dá toda a explicação e tudo. Mas isso aqui é só uma demonstração rápida. Aí eu posso fechar e comentar. Ou apenas comentar e deixar aberto. Mas se eu fechar e comentar, ela entra como fechada. Se eu vier nas issues, eu não tenho nenhuma aberta, mas eu tenho aqui uma fechada. E dá para fazer muita coisa, tá? O grande objetivo aqui não é ensinar totalmente o GitHub. Ele tem um manual interessante, dá para ler. Ele também tem um passo a passo. De como utilizar. Ele tem um programinha Hello, que ele vai te ensinando um pouquinho de Git, um pouquinho de GitHub. Cada um que precisar pode dar uma olhada nisso. Pode olhar outros repositórios, como é que estão lá as tags, as coisas todas, tá? Vamos continuar o básico, então. Então, está aqui o básico. Eu posso fazer comits aqui, comits básicos. Por exemplo, criar um arquivo novo. Eu vou criar um arquivo novo, que o nome dele vai ser file40. Lá dentro vai estar escrito teste. Eu posso fazer um preview aqui, já que é código, não vai mudar nada. E aqui é a mensagem de commit, ó. Create file40, ele já te dá como sugestão. Vou deixar isso. E você pode colocar aquele comentário a mais, que se coloca embaixo, se quiser. Vai comitar direto na Brandmaster. E aqui eu vou fazer, então, o commit desse novo arquivo. Olhando aqui, nós vamos ter o file40 e a mensagem de commit. Foi criado hoje, agora. Eu posso fazer uma série de operações, então, aqui na interface gráfica. Eu posso, inclusive, alterar um programa. Vamos alterar o Hilo. Vou pegar ele aqui. E aqui a gente pode... Se você quiser fazer download desse código, você pode ver ele em formato RAW. É só você copiar isso aqui e fazer o download, tá? Está aqui todo o endereço. Voltamos. Eu tenho o blame, eu tenho o history. Já sabemos o que é isso. O histórico aqui é o log de todo o arquivo, tudo o que aconteceu com ele. Eu posso editar. Vou criar uma variável aqui, que seria k igual a 9. E aí eu vou colocar aqui a mensagem de commit. Vou comitar. Se eu voltar lá no meu programa, eu vou ver que o Hilo.sh foi alterado agora. E essa operação básica do GitHub. Ele não é muito complicado. Ele é bem fácil de se mexer. Digamos que a gente queira remover esse projeto. Eu não vou remover de verdade. Mas para remover é só vir em settings. E aí aqui nós temos uma série de opções para o projeto. Então, eu posso ir descendo aqui. Tem várias opções. E tem uma de danger zone aqui. Uma zona perigosa. E aí nós podemos deletar o repositório. Não basta só clicar aqui. Eu tenho que escrever o nome dele aqui. Então, eu teria que escrever meu programa aqui para poder deletar. Essa é uma segurança. Eu posso transferir ele para outra pessoa. Para outra pessoa passar a cuidar a parte de hoje. E assim vai. Tem uma série de opções aqui que depois, quem quiser, pode dar uma olhada como é que funciona e as coisas que tem aqui. Voltamos para o código principal do programa. O envio do repositório eu já fiz. Essa opção envio, na verdade, era para demonstrar o git push menos menos o e o git push menos menos tags. Se eu quiser enviar só uma branch, eu vou fazer o git push e o nome da branch que eu quero enviar. E não irão todas. Já mostrei também um pouco da operação da interface. E agora eu vou mostrar a clonagem do repositório. O que é clonar o repositório? É você trazer ele para o seu shell para você poder trabalhar nele em shell. Então, como é que isso funciona? Se nós viermos aqui nessa parte, ele vai escrever clone or download. Se você fizer o download, vai vir o código fonte sem o controle, sem o .git. Isso aí já é para um usuário final utilizar. Se ele não tiver as releases aqui, porque aqui nas releases também já tem... Se você fizer a release aqui pelo GitHub, depois eu vou mostrar isso, ele já vai ter aqui o targez e tudo mais. Na verdade, já tem aqui para você poder fazer download. Se eu clico aqui, eu vou poder fazer download de um targez ou de um zip. Mas aqui depois eu vou mostrar como é que a gente faz a colocação de tags via interface gráfica. E aí eu posso fazer download de qualquer uma das versões. Mas se eu não quiser fazer download da versão, eu quiser fazer do último código, porque já houve commits depois que eu lancei a versão 2.0, eu posso fazer o download do zip. Mas aqui você pode ver que tem um endereço git que eu posso copiar aqui. Foi copiado. E agora eu posso fazer a clonagem dele para a linha de comando. Como é que seria isso? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou sair desse diretório do meu programa, vou criar aqui um diretório chamado 10, vou entrar nele, e eu vou fazer um git clone, utilizando, vou dar um shift insert agora, para colar aquele endereço que eu copiei lá no GitHub. Quando eu der o enter, ele vai pedir a minha senha, porque eu estou logado e aquele repositório é meu, e eu quero fazer a modificação, então faço clone do git. E aí ele vai pedir a minha senha, para justamente eu poder fazer o clone do repositório. Com isso, eu vou ter aqui meu programa, e se eu entrar nele, eu tenho os arquivos, inclusive os que eu criei agora, o file 40. E se eu fizer um git log, eu vou ver tudo. Criado o file 40, adicionado uma nova variável. Então, eu posso trabalhar em cima desse código agora, e depois que eu fizer alguma coisa, eu posso fazer um push menos menos all. Exemplo, eu posso pegar aqui o reload, remover a variável d5, por exemplo, git commit menos a, removed uma variável, que é a d, vou salvar e vou sair. Se eu fizer um git push menos menos all, ele vai me pedir a senha, não precisa do tags, porque eu não criei nenhuma nova tag, ao entrar lá no github, se eu pegar aqui o nome do programa, ou se eu fizer um f5, ou clicar no nome do programa, eu vou ter 17 commits, e aqui eu vou ver, removida uma variável d. Então, essa é a forma de poder interagir entre a interface gráfica e o ambiente local. Uma outra coisa que pode acontecer, é eu fazer, por exemplo, uma modificação aqui no ambiente gráfico, e, tipo, criar um novo arquivo, eu vou criar um arquivo aqui chamado 89-test, vou criar ele vazio mesmo, vou usar essa mensagem padrão, e vou alterar o hello de novo, deletando aqui a... vou editar aqui, né? Deletando aqui a variável... Vou botar a variável a igual a 1, vou transformar em a igual a 10. Pronto. E aqui, eu vou escrever... Vou colocar aqui que foi alterada a variável a, por exemplo, eu vou fazer o commit. Então, foram duas alterações. Se eu for lá no meu programa, eu tenho duas alterações feitas. Então, aqui no meu ambiente, eu não preciso fazer clone de novo, eu posso... Porque, inclusive, essas alterações podem ter sido feitas por outra pessoa, e eu já ter feito algumas aqui. Eu mandaria para lá as minhas com push, mas eu posso buscar o que foi feito lá, com um pull. Então, ele vai pedir a minha senha, e ele vai mostrar que teve alterações aqui no 89Test, uma total adição, e no hello, que eu coloquei um número, mas tinha tirado outro. Então, agora, o meu repositório local está de novo atualizado de acordo com o repositório remoto. Isso é o pull. Lá no GitHub também, se eu quiser, eu posso obter um patch. O patch permite que eu tenha aquele esquema de patch com as linhas mais e menos, e possa aplicar uma determinada alteração num código fonte que eu tenha local, de acordo com a modificação que foi feita em um repositório remoto com o Git. Então, eu posso buscar essas alterações lá, para aplicar num código local. Isso é útil no empacotamento. Por exemplo, você já tem a última versão do programa do autor, mas ele lança um commit com uma atualização de segurança, por exemplo, e não lança uma nova versão. Você pode buscar essa atualização em formato de patch e aplicar localmente no seu pacote, fazendo um novo patch para o seu pacote, logicamente dizendo que o autor é o autor do programa, o last update é a data que ele fez esse commit, dando todos os créditos para ele, mas fazendo um patch. Como é que se faz isso? É bem fácil. Você vai lá no GitHub, pega lá o commit que você quer, estão aqui todos os commits, e digamos que você queira, por exemplo, vamos pegar uma coisa que seja bem conhecida da gente aqui, adicionada a variável C. O commit foi esse, a gente pode clicar em cima. E nós vamos ver aqui que ele adicionou o C. Isso aqui nós fizemos ainda na linha de comando na aula 1. Se a gente vier aqui em cima, for lá no final da linha, onde está o número inteiro de commit, e escrever .patch, o GitHub mostra isso para a gente em formato de patch, inclusive dizendo quem foi o autor e seu e-mail, porque às vezes é difícil descobrir o autor do programa ou de um patch se ele não declara expressamente no código, mas a gente pode ver quem fez o commit e quando foi esse commit. Então, 4 de setembro, que no meu caso foi no dia de ontem, hoje para mim aqui é 5 de setembro. E está aqui adicionada a linha 3. Isso aí você pode utilizar o comando, fazer o download, fazer um wget em cima de toda essa URL que está aqui em cima, e com wget você buscar e fazer a aplicação desse patch no código fonte com o comando patch. E depois você transforma isso em um patch do Debian, lá com o dpkg-source-commit, que é uma das técnicas de se fazer patch no Debian. A gente também pode fazer um fork de repositório. O que é o fork? É quando você pega o repositório de alguém e copia totalmente para você, inclusive para você poder fazer alguma modificação que seja necessária para você, ou para você continuar o projeto, porque esse outro autor parou de fazer o projeto há 10 anos atrás, nunca mais mexeu no repositório, ou para você fazer um projeto com um novo rumo a partir de agora diferente do que ele está fazendo. O fork é muito fácil, a gente procura aqui no GitHub o que a gente quer, já tem aqui alguns programas que talvez já tenha andado procurando e tudo mais, mas em suma, vamos botar aqui scanner, por exemplo. Ele está perguntando se eu quero procurar nesse repositório ou em todo o GitHub. e eu tenho interessante que nessa busca ele me dá aqui uma série de tipos de partes do GitHub, se é código, se é commit, se é wiki, e me dá também aqui quais são as linguagens utilizadas. Eu quero em C, eu quero em scanner, por exemplo, em C, e aqui na direita ele me dá quantas estrelas o projeto tem. Quem gosta do projeto vai lá e clica no Star, para ele poder ter um ranking. Você pode ver esse projeto, por exemplo, do Mass Scan, ele tem 10.5K de cliques. Eu vou vir aqui para o final, 90, vou pegar um negócio menos conhecido, vou pegar, por exemplo, esse NFS Shell. Vamos ver se tem alguma coisa lá. Tem. Ele tem um código fonte, ele tem um readme, ele nunca lançou nenhuma versão, tem uma branch, três commits. Estão lá os commits. Então, se eu quiser, é aqui que eu posso clicar para dar um Star, ou seja, para dar um voto, dizendo que esse programa é muito bom, que eu gosto dele. E o fork é só clicar aqui, que aí eu vou poder fazer o fork. Eu tenho várias identidades, então, no caso, eu vou usar Heriberto Mota. Ele está fazendo o fork. E pronto. Eu estou agora em Heriberto Mota, NFS Shell, o código está todo aqui. E a partir de agora, eu posso, por exemplo, fazer um clone. Se eu sou o dono do projeto, agora, desse especificamente que eu fiz fork, eu sou, eu posso fazer um clone com o git, que ele vai pedir minha chave. Agora, se eu quero fazer um clone, e eu não sou do projeto, eu posso, por exemplo, usar HTTPS. No HTTPS, virou HTTPS aqui, ele não faz autenticação. Ele só faz o clone e acabou. Eu vou usar aqui o git mesmo. Vou copiar. Vou fazer o clone que nem a gente viu da última vez. Vou para o diretório 10. E vou fazer aqui, git clone. Vou colar. Se fosse HTTPS, ele já faria o clone, não me perguntaria por senha. E eu tenho aqui o nfs shell. Está aí. Git log. Então, aí, os commits que foram feitos, foram feitos em 2015. Está aqui o... a pessoa que fez. E eu posso, por exemplo, aqui tem uma outra pessoa, o Rui Reis. É o mesmo, só que aqui ele não colocou o nome dele. É o mesmo e-mail. Aqui não tinha o nome. Ele deve ter mudado as variáveis de ambiente dele aqui. E eu posso fazer uma modificação qualquer. Por exemplo, vamos lá no source e eu vou pegar o nfs.c e vou, por exemplo, comentar uma linha include aqui. Só essa. Vou salvar e vou sair. Vou fazer o commit. Ok, vou salvar e vou sair. E com push menos menos all eu mando de novo para o meu repositório. Foi. Se eu for lá no meu repositório, da onde o Heriberto Mota, onde eu fiz o fork, eu posso pegar aqui o código do nfs shell e vai mostrar o quarto commit que foi feito, desabilitado o include. E eu posso seguir com esse código. Bom, tem uma opção que é o pull request. O que é o pull request? Pull request é quando você faz uma modificação, você faz o fork do repositório de alguém faz uma modificação e você quer mandar para ele essa modificação porque ele ainda é um autor ativo para que ele implemente a modificação que você fez. Então, o nome disso é pull request. Como é que isso funciona? Basicamente, o normal do pull request. Você faz um fork, cria uma nova branch, faz a modificação que você quer, manda de volta para o GitHub e aí você entra lá e pede um pull request. Eu vou demonstrar isso aqui agora para que a gente possa ver como é que funciona. Eu vou fazer aqui no nfs shell mesmo. A primeira coisa que eu vou fazer é desfazer aquela modificação que eu fiz. Então, eu vou pegar aqui e vou fazer aqui um reset. eu vou copiar e aí eu vou fazer um git reset menos menos hard e agora nós voltamos para o código. Se eu fizer um git push menos menos all, ele vai me pedir a senha e vai dar um problema. Vai ser rejeitado porque eu estou mexendo num código que está lá dentro do GitHub e está dando conflito com o meu local. Eu tenho que dizer para o GitHub que eu tenho certeza do que eu estou fazendo. Então, eu vou colocar aqui um menos f de force para que ele possa enviar. e foi enviado. Está aqui, update forçado. E aí, se eu voltar lá e clicar, eu vou ter três commits e o último commit foi dele. Então, essa é uma dica. Voltando aqui, eu tenho o código original agora e eu vou fazer um git checkout menos b e vou dar o nome dessa branch de disable useless include e eu estou nela. Já estou na branch. Vou entrar no source, vou fazer aqui uma edição do arquivo, vou lá no include desabilito salvo e saio git commit menos a Como a gente vai mandar isso para o autor, é bom explicar por que a gente está fazendo isso. É... 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 E aí, eu continuo escrevendo salvo e saio. Pronto. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um git push menos menos all e esse all vai mandar todas as branches para lá. Nova branch disable. Ele está dizendo aqui para criar um pull request e tal, você pode visitar isso aqui, mas nós já vamos fazer do jeito tradicional. Olha aqui, uma nova branch foi criada, o GitHub automaticamente já detectou. se eu entrar aqui nas branches eu vou ter duas, a master e a disable useless include. Se eu entrar nela eu vou ver aqui a branch completa e agora eu posso comparar e fazer pull request. Eu vou clicar aqui. O que vai acontecer? Ele vai colocar um título open a pull request, né? Está dizendo que é viável fazer merge se quiser porque ele está comparando o diretório lá da pessoa que eu fiz fork a master com o meu repositório e a branch que eu estou enviando para a master dele. Afinal, essa branch esse pull request em cima dessa branch vai modificar a master dele. E aqui já tem a explicação que eu tinha dado. Inclusive, ficou errado aqui. Agora que eu estou vendo. Me desculpem. O 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 ficou errado. Saíram dois B's e vejam que a segunda linha já entrou nas explicações. Se eu clicar em create por request ele vai enviar. Eu não vou eu não vou fazer isso. Mas, inclusive, ele mostra o código aqui embaixo e quem receber pode fazer comentários. Várias pessoas antes disso ser aceito podem fazer comentários e eu vou recebendo esses comentários inclusive via e-mail. lá na no projeto dele aqui em pull requests vai aparecer o pull request. Então, eu vou pegar aqui como exemplo um projeto tradicional. Vou pegar de novo scanner e allgithub e vou pegar um projeto mais tradicional. Por exemplo, esse esse aqui não, porque o idioma dele pode ser outro. Mas esse aqui tem ele tem issuiz mas não tem pull request. Vamos pegar outro só para ver as issuiz os problemas. Vejam que é possível botar tags você já tem tags pré-definidas e você pode criar as suas. Então, a conversa dentro da issuiz que a gente acessando aqui a gente vê as pessoas conversando sobre possíveis soluções e tudo mais. Eu vou voltar aqui vamos ver se eu tenho mais sorte. Vamos pegar esse daqui agora. Esse tem 16 pull requests. Então, está aqui os pull requests parece com as issuiz inclusive você pode conversar lá dentro. Vou pegar esse aqui por exemplo. Está aqui ele vai te dizer que o que ele está fazendo ele escreveu aqui o que ele está fazendo é aquela mensagem que a gente coloca lá e aqui são as pessoas conversando sobre isso. Ele está dizendo que o github está dizendo que essa branch não tem conflito com a master que a proposta deve se atualizar a master e o autor desse repositório ele vai ter aqui a possibilidade de comentar ou também ele vai ter a possibilidade de aceitar o pull request. Aí ele vai fazer um merge. Isso que veio da branch lá do outro projeto vai entrar na master deste projeto aqui. É feito um merge. é possível ver tudo o que foi feito aqui estão os commits por exemplo as alterações mas aqui em cima nós estamos vendo a conversa dá para ver os commits e os arquivos alterados. Se eu for para commits eu vou ver esses commits aqui clicando aqui por exemplo eu vou ver o que foi feito. se eu vier aqui para cima e clicar direto em files changed eu caio aqui onde eu estava agora quando eu cliquei no commit vendo todos os arquivos alterados e o que foi alterado. Dá para fazer comparações o GitHub ele tem muitas ferramentas online dá para fazer muita coisa. Mas em suma quando você quer mandar uma determinada alteração para alguém vamos dizer entre aspas mastigado você te manda tudo pronto é só ele clicar no aceitar o pull request inclusive o seu nome fica marcado no repositório como um dos colaboradores se a gente for lá no início do repositório tem aqui os colaboradores são pessoas que ou estão comitando direto porque são do projeto ou que estão mandando pull requests então seu nome vai ficar lá. Nós temos também o merge request qual a diferença? É que aqui no GitHub é pull request quem utiliza um sistema chamado GitLab é o caso do Salsa do Debian o nome lá é merge request mas a interface é idêntica praticamente não muda nada eu vou entrar aqui rapidamente no Salsa para a gente poder ver e qualquer pessoa também pode ter uma conta no Salsa e fazer comits lá então se você quiser fazer por exemplo controle de versão do seu pacote via Git você pode fazer isso tanto no Salsa quanto no GitHub pode ser em qualquer um dos dois não tem problema se você se cadastrar no Salsa é a mesma coisa aqui é um GitLab que é muito similar ao GitHub se eu pegar por exemplo esse aqui são os últimos as últimas atualizações que foram feitas por exemplo no XORG eu caio aqui eu tenho a visão aqui por exemplo essas são as branches e aqui estão as tags e eu tenho a visão de tudo que foi feito se eu clicar em Debian por exemplo eu vou ver toda a estrutura aqui aqui em cima se eu voltar para o projeto clicando aqui no nome dele eu vou ver por exemplo todos os commits todas as branches todas as tags igualzinho lá no GitHub não muda nada então aqui estão as alterações e as pessoas que fizeram as alterações e eu posso de novo aqui no projeto clonar com SSH ou HTPS eu posso dar uma estrela e eu posso também fazer o fork se isso tiver permitido no projeto uma vez feito o fork lá eu posso fazer um merge request e aí vai vir aqui para esse projeto ficou faltando eu mostrar como é que eu coloco uma uma tag lá no GitHub então eu vou voltar aqui para o meu programa não achei porque eu acho que eu não prestei atenção acho que ele procurou dentro desse repositório aqui eu vou usar aqui vou voltar para Heriberto Mota essa aqui é a minha página principal do GitHub e aqui tem todos os meus repositórios um deles vai ser o meu programa está ele aqui inclusive o último que eu mexi foi o NFS Shell que eu não quero mais isso então eu vou aproveitar aqui vou vir no Settings e vou fazer a exclusão dele veja que eu estou fazendo a exclusão da minha conta não do original NFS Shell excluído se eu clicar aqui no Heriberto Mota no caso eu posso ver aqui eu já estou nessa nessa página que é similar que eu estava antes eu tenho o meu programa aqui já eu posso agora lançar uma nova versão como é que eu faço eu venho nas releases de o que eu quero escrever rascunhar uma nova release eu vou dizer que é a 3.0 eu posso dar um nome para ela se eu quiser eu posso dizer o que foi feito nela algumas correções e publicar pronto nós temos a 3.0 já está aqui o zip o targez se eu clicar em releases eu vou ver todas 3.0 2.0 1.0 logicamente que se eu vier aqui no meu programa e fizer um git tag não tem a 3.0 se eu fizer um git pull eu tenho uma nova tag 3.0 git tag está aí a 3.0 bom essa foi a operação básica com repositórios remotos e na próxima videoaula eu vou falar mais especificamente sobre o GBP que é um sistema que auxilia diretamente no empacotamento no Debian com o git até lá então eu vou falar eu vou falar eu vou falar